Música Saudações meus amigos aqui do canal Games Imperdíveis Mais uma vez aqui o Youtuber Tyrell na área E hoje estamos trazendo mais um conteúdo sobre aquele jogo Chamado Bridge of the Nephilim Isso mesmo, um jogo aí pra lá de bizarro né Onde a gente tem um mundo aberto Onde seres humanos e animais são colocados em cruzamento Eles se procriam entre si dentro desse mundo E assim vai formando esse universo chamado Nephilim Por isso que o nome do jogo é Criadores do Nephilim Esse é o objetivo no jogo é criar né cara, é procriar essas criaturas Então há cruzamentos ali dentro né, de um humano com um animal E aí vai criando esses seres chamados Nephilim E você pode bloquear portais, de bloquear novas casas né, que era encontrar ali novas características máximas Através de códigos e cheats Que esse é um tema desse vídeo né Então vamos conferir aqui o conteúdo E vou trazer pra você aí a listagem dos cheats Os códigos que a pessoa né, que o jogador vai ter que colocar Pra poder liberar então esses personagens Essas características, digamos esses hacks né, então vamos lá para esse jogo E temos aí então os comandos e a gente vai conferir para todos vocês Você deve ter pesquisado aí no Youtube, no Google, não sei, e encontrado esse conteúdo Então você deve ter vindo aqui procurar esse cheats É por isso que eu coloquei especificamente esse conteúdo para cheats códigos Pra que as pessoas possam acessar e ter um conteúdo diretamente Então felizmente sua pesquisa aí né cara Ela vai ser atendida através desse conteúdo Porque existem muitos truques e eles foram atualizados Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo Porque foi atualizado esses cheats né Esses cheats que eu vou trazer aqui E eu não vou culpar ninguém, não vou julgar ninguém Se você gosta de jogar esse tipo de jogo, maluco né Assustador, esses visuais aí incríveis né Digamos assim, recursos especiais, personagens 3D, 3D, escuridão, fantasia Elementos sobrenaturais E é claro né cara, elementos aí obscenos que o Youtube não pode mostrar Você pode então adicionar mais tempero ao jogo Usando esses truques mencionados nesse conteúdo No caso, esses cheats Então vamos lá, vamos usar os hacks né Os macetes aí pro jogo dos criadores de Nefelen Os Bridge of the Nefelen E aí você vai conferir agora Como você pode colocar alguns brindes grátis dentro desse jogo E melhorar ainda mais a sua experiência Vamos lá, vamos conferir aqui os truques E aí vai tornar o jogo mais divertido pra você Tipo aquela época né, que a gente tinha aquela listagem lá do GTA Sandras né Tinha vários códigos Era X, quadrado, triângulo, setinha pra baixo, setinha pra cima E liberava um código É mais ou menos isso aqui Eu se eu não me engano cara, eu não jogo esse game Mas pelo que eu andei uma pesquisada Já conferi um conteúdo aqui no canal Tem como colocar esses códigos aqui Lá na tela inicial né Na tela inicial você coloca É só digitar né Só digitar o que tá escrito aqui E vai ser liberado né Não é nenhum código É mais você digitar lá o que tá pedindo aqui E você vai liberar Como por exemplo Se você colocar ADD Money né Vai ampliar o cheat Um código lá E você vai ter um milhão de dinheiro dentro do jogo né Aí tem outros ali né Que é outro código Um deles é WinSurpriseS2 Asterisco em cima Acho que é assim que se fala Asterisco É Aí você vai liberar Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que libera Pra todos vocês né Que tá em inglês Então acaba me atrapalhando um pouco aqui Porque tem que falar Exatamente como está aqui Senão não funciona o código né Tem que colocar em inglês Porque se tivesse português Ia aparecer que funcionaria também Aí vamos ver o que se é WinSurpriseS2 Ele faz Então é isso aí Continuando já que o site não quer traduzir pra gente Ele vai ter que traduzir manualmente WinSurprise como eu falei pra vocês SurpriseS2 Asterisco em cima O que significa esse S em cima né Cara Você sabe muito bem o que é né É o tal do sexto né Se é que vocês me entendem Então pra esse código Você coloca aí Esse código InsurpriseS2 Asterisco E vocês vão ter aí Todas as surpresas Dentro do jogo Não sei que é um certo Que seria essas surpresas Mas enfim Há o portals né Há o portals Você aplicando esse código Vai desbloquear Todos os portais do jogo Lembrando que Esses títulos eu vou deixar No link encurtado Na descrição Que vai estar patrocinando esse conteúdo Beleza Clica lá Fecha Espera aí uns 5 segundos 10 segundos Não sei Fecha Qualquer propaganda Que for aparecer Mas vocês tem que clicar no Nest Clica no Nest Clica no Nest Vai entrar na outra página Clica no Nest De novo Nest de novo Até vocês irem pra página Do Capt Você vai liberar lá o Capt E vai clicar em Jat Link E vai pro Link Vocês vão me ajudar também Beleza Aí tem um Go Home Não sei exatamente O que significa isso Mas se você aplicar Esse código Outra passa Ele vai ser Você vai ser Tera transportado Para sua casa Vai dar uma de Goku Da vida Ou Minato Aos fãs de Naruto Aí o Espírito infinito Se você quiser ter um Espírito infinito Só escrever lá Infinite E Espírito Aplicando esse código Outra passa Você desativa infinitamente A forma de Espírito Aí temos outro código Max Trite Level Trite Level Acho que é assim que se fala Lembrando que vai estar tudo Na distinção Nível máximo No traço Eu só estou Estou traduzindo aqui Vendo quais são os códigos Aplique esse código de truque E Max Anive O nível do traço O traço deve ser O personagem O que o personagem tem ali Se ele tem chifre Se ele tem a perna grande Talvez melhor Esse quesito Ao Barnes Todos os celeiros Aplique esse código Para liberar todos os celeiros Que é onde acontece O cruzamento Das espécies Max ao Fluids Aplique esse código de trapaça Que tenha todos os fluidos Que tenha todos os fluidos Vai se saber o que é isso Então é isso pessoal Voltando aqui Voltando ao nosso entendimento Porque sempre Quando a gente está gravando o vídeo Não acontece alguma coisa Mas enfim Vamos lá Infinite Lush Aplique esse código Aplicando esse código Você vai ter Todo o código de trapaça E vai fazer com que Cada NFL Mesmo em forma de espírito Tenha a sua Não sei se isso daqui Ele é proibido no YouTube Mas luxúria Infinito Luxúria infinito Diga não a luxúria Enable Enable o espírito de forma Aplique esse código E você vai habilitar a forma espiritual E se você tem como você remover Todos os cheats Tem como você cancelar tudo E jogar normalmente Só vai digitar remove cheats Que vai aplicar esse código E vai remover os cheats aplicados Aí tem aqui umas recompensas exclusivas Esse código não tinha no último vídeo Que a gente postou aqui no canal Que é esse IMA LASYSEC SAC Ou algo assim Esse faz com que você resgate o código Para obter recompensas exclusivas Deve ser a atualização Que eu estou informando Nesse conteúdo Que eu fiquei sabendo agora Como habilitar os cheats Agora vem a parte Um pouco mais interessante É aquela parte que eu falei Que é lá no menu inicial Onde você vai colocar Os códigos Só que aqui o site Não está traduzindo Eu vou ter que traduzir manualmente Para variar Meu amigo Google Vamos lá Google E é isso pessoal Se essa é a primeira vez Que você está tentando aplicar Esse cheats Então eu tenho que informar Para vocês E como é que funciona Como é que você vai colocar Esse cheats Às vezes a pessoa não sabe Nem por onde começar Basta seguir os passos Que eu vou falar para vocês E você vai ter feito O processo rapidamente Primeiro vai iniciar o jogo Não tem como não fazer isso agora Porque não tem como jogar esse game E lembrando A gente vai ganhar Um notebook gamer Em breve Graças a Deus Conseguimos lutar Conseguimos conquistar Juntar o dinheiro E vamos aí Comprar Uma nova Um novo equipamento Aqui para o nosso canal Que vai ser Uma grande Grande upgrade Para o nosso canal A gente vai poder jogar Alguns jogos Que outra hora A gente só falava Agora a gente vai poder Gravar ele Vai ter ali Toda a experiência Do jogo Jogos pesados Que só rodava Notebook de 8GB De 6GB Para sempre Não tinha condições De jogar GTA 5 Hot Dogs 2 Etc Vários jogos Então a gente vai estar Trazendo várias enquetes Aqui no nosso canal Falando Sobre Esses jogos Que a gente vai trazer Então vai dar Vai dar aí Do interesse De cada um Vocês vão votar O jogo Que vocês querem Que a gente traga Claro Gratuito Original A gente não vai trazer Jogo pirata A gente vai trazer Só no jogo Original Aqui no nosso canal Através desse computador Beleza? Nesse novo notebook Só vai entrar Jogos originais Para evitar Qualquer dano Né cara Qualquer dano Aí Causado por qualquer Vírus Que tenta se esconder Se bem que o panda Ele come tudo Né Mas enfim Vamos lá Em breve Então Fique ligado Se não houver Nossa novidade A gente vai trazer Um box Do notebook Game Que a gente vai trazer E a gente vai ver Quais jogos Rodam nele Né Porque tem gente Que vai querer saber Se roda ou não roda Tendo aí o modelo Notebook Enfim Agradecendo A todos aí Que apoiaram E fizeram parte Dessa conquista Graças a vocês Graças a vocês A gente tem A gente tem aí O apoio de vocês Através Das propagandas Do youtube Né Vocês assistem Os vídeos E acaba gerando Uma renda Para a gente Também E aí Ajudou a gente A comprar Também Muito obrigado Aí meu amigo Inscrito Meu amigo Que acompanha Aqui nosso canal Gamer Nosso humilde canal Enfim Vamos voltar Aqui no entendimento Falando aqui Um pouco mais Sobre A tela do game Que a gente Não vai poder Ter esse game Aqui Porque eu acredito Que ele é pago Né Acredito que ele é pago E também Não me convém Cessar esse tipo de jogo Que ele quebra Toda a sanidade mental Então No início do jogo Você vai clicar Na Na tecla Ask Aí você vai lá Em configurações Desse jogo Clicar nos truques Né Vai aparecer lá A opção Cheats Né Pode não estar em português Mas deve estar lá Em inglês Cheats Aí você vai entrar Com Os cheats No campo Né No campo Ali Em branco Vai ter o campo Em branco Aí você vai digitar O que eu falei Aí nesse vídeo Que vai estar na descrição Também Né Vai estar na descrição Aí Os cheats Aí você vai lá E vai digitar Normalmente Como se você estivesse Digitando o código Aí você vai digitar Em inglês Aqui Essas palavras E o código Que você quiser Aqui Por exemplo Se você quiser O código De teletransporte Para sua casa Você vai colocar Go Home Né Com espaço Direitinho E vai funcionar O cheats Aí você digita O cheats No campo Em branco Aperta o enter E vai habilitar É bem fácil Né Habilitar Cheats Nesse jogo E assim que os cheats Em Bride of NFL São ativados E assim vai ser ativado Enquanto você está aqui Enquanto você está aqui Galera Confira aí Vários truques Para esse jogo Do Bride of NFL Nesse vídeo A gente trouxe os truques A gente já trouxe Vídeo de missão Desse jogo A gente trouxe Algumas curiosidades Se não me engano A gente trouxe também Uma FAQ Sobre o jogo Perguntas e respostas Enfim A gente vai trazendo Os conteúdos Mediante O pessoal está atualizando Já atualizaram Essa lista E a gente foi trouxe Em um dia Que atualizar Uma missão Por exemplo Trazer uma missão A gente vai falar Da missão Enfim Espero que vocês tenham gostado Desse jogo Desse tipo de conteúdo Né Que a gente não é Daqueles que Apela tanto assim Para poder chamar A atenção das pessoas A gente coloca Mais a parte A parte mais Como é que eu posso falar A técnica do jogo Né A parte mais De cheats De missões Enfim De informações A gente não foca No conteúdo Luxurioso Digamos assim Que há dentro Desses tipos De jogos Que a galerinha A galerinha Curte muito Infelizmente É o que mais Faz sucesso Se fosse algo bom Não faria sucesso Mas como é algo Bizarro Obsceno Aí Faz sucesso Afinal A gente vive nesse mundo Infelizmente Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe o like E se você curtiu Deixe o dislike Não tem problema Cara Esse tipo Que você pode descer a lenha Mesmo Deixar o dislike Porque Não é todos Que vão curtir Esse conteúdo É uma Uma maioria Que veio pro meu canal E fez esse conteúdo Que explodir Então aí Fica a critério Deixe o like O dislike Nem tanto faz E comenta aí Qualquer coisa Que você Achar interessante Relevante Para esse tipo De game O que vocês acharam A gente vai passar A gameplay de fundo Passando a gameplay de fundo E é isso É só Para vocês interagirem E fazer com que esse conteúdo Venha ser divulgado No youtube Para que outras pessoas Possam conhecer O Nefeli São essas criaturas Bisonhas Cruzamento Humano Com o animal Então é isso Até o próximo vídeo Aqui Do nosso canal Meus amigos Games Aqui Do nosso canal Tchau 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 Tchau